Bom dia, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui no Rio Vermelho. Hoje, 2 de fevereiro de 2024, mais um ano da festa de Emanjá. E como sempre, o canal Revista Digital não poderia faltar a essa festa para registrar esses momentos. Turistas e baianos se reúnem para homenagear a Rainha das Águas, trazendo diversos tipos de presentes. E é uma festa muito bonita. Acompanhe tudo pela produtora canal Revista Digital. Encontramos também aqui o pai Valdeci, que é também de lá do Rio Grande do Sul. Ele fica nesse vai e vem. Ele está lá, fica aqui trabalhando, volta para lá, mas pelo visto ele ama a Bahia, porque está aqui sempre, não é isso, pai Valdeci? Isso, isso mesmo. Adoro o povo baiano, adoro esse axé maravilhoso que tem aqui em Salvador, na Bahia. Então, esse axé, ele é contagiante. Ele rompe barreiras. Então, a gente está aí trabalhando anualmente, eu venho trabalhar sempre para atender meus clientes aqui. Então, venho do Rio Grande do Sul para atender aqui em Salvador. É muito bom nós, baianos, receber vocês de fora e gostar da nossa Bahia, que como todo lugar tem seus altos e baixos, mas a Bahia é linda e quem vem sempre gosta e volta. Sim, com certeza. Todo mundo sempre volta, porque essa energia e esse povo todo lindo, com essa devoção de fé, né? Hoje, nós estamos num mundo de atualidade muito difícil, né? Esse mármore de doenças, né? Atrocidades que têm acontecido no mundo. Então, a gente necessita de ter um ponto de fé. E a melhor coisa que tem na vida é você poder acreditar e ter essa devoção, principalmente com o pessoal do povo de tradição de matriz africana, né? Que a gente traz essa cultura, essa religiosidade muito aflorada, né? Então, só vai voltar para o sul depois do carnaval, é isso? Isso, isso. Já participei ontem da lavagem das escadarias do Itapuã. E aí, hoje, também vim fazer uma cobertura aqui com o pessoal aqui da Festa da Imanjac, né? Seja bem-vindo mais uma vez e muita paz. Muito obrigado. Que seja de bom axé, prosperidade, saúde e harmonia para nós todos. Quero agradecer o canal Revista Digital, né? Por essa oportunidade, né? E que seja de bom axé para todos, né? E para vocês também, né? Muitos caminhos abertos, prosperidade, saúde e harmonia, equilíbrio, força e proteção. Amém. Amém. Amém.